Fala moçada, Shad Music TV, já na sétima edição E hoje um convidado bem especial aqui, como todas as edições, na verdade a gente tem convidados especiais Fabrício Mosquito Fim mesmo galera E hoje vai fazer um som bem legal pra nós, Black Music Primeira edição de 100% Black Music aqui na Shad Então, o Fabrício que é Boss Label da Black Box, uma festa voltada a Black Music Com respaldo bem legal aí na cidade, na região E hoje ele vai apresentar uma coisa bem legal pra nós Antes de começar o vídeo, aqui em cima no canto tem o logo da Shad Music TV Quem quiser se inscrever e ver todos os vídeos, receber tudo o que tá acontecendo na Shad Music TV Se inscreva, clica aqui, vai cair direto na página, vai poder se inscrever, subscribe E vai poder ver tudo Então, vamos de som Valeu Valeu, bom som bro Valeu Ok, men, are you ready to go? I'm ready to go, now come on, now crank this motherfucker up Oh no Hey kids, here's a brand new hit you're really gonna dig Oh yeah People, are you ready? Let's start the show Show, show, show Let's start the show Show, show, show Don't worry about the president He can't stop us now He can't stop us now Yeah Yeah Calling out to all area crew We gon' make this shit happen right here, right now Calling out to all area crew We gon' make this shit happen right here, right now Calling out to all area crew We gon' make this shit happen right here, right now Calling out to all area crew We gon' make this shit happen right here, right now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a moda do coração Você disse que amor não torre E a moda do coração Você disse que amor não torre E a moda do coração Então, mais uma vez o bem vem correndo por fora Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora Disfarça e chora, mas não corre da treta E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta Meu caro amigo, me acompanhe, por favor É tanto hipótese nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo Esse é o jogo, brincou com fogo O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos O legal agora é tirar onda de careta Diz que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas Julgando os outros, metendo pau Eu sei que amor faz o bem, eu sei que o amor vence o mal Eu sou daqueles que são chamados de loucos Mas quando entro no jogo, não se contentam com pouco Dado o recado, não entra em parada errada Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada Você disse que amor não torre a moda No coração Pode dizer assim, ó Você disse que amor não torre a moda No coração Você disse que amor não torre a moda No coração Mais uma vez Você disse que amor não torre a moda No coração Seja amor como se não houvesse amanhã Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein? Você disse que amor não torre a moda no coração Você diz que amor não dói, amor dói no coração Você diz que amor não dói, amor dói no coração Você diz que amor não dói, amor dói no coração Ó Olha aí Chamou, chamou Axé pra quem é de Axé Axé Pra chegar bem vilão Assim sim Independente da sua fé Música é nossa religião Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é nossa religião Ok, 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 ok Joe Seja forte é nossa cara Fazer a vida ser certa mais que a morte Eu me refaço após cada passo Igual reflexo nas postas Mandinga, coisa nossa Eles não vão entender o que são riscos E nem que nossos livros de história foram discos Bamba, bamba, um bom samba Alguns petiscos Que suco rende dois litros Melhor que frisco Faz de conta que os racista não perde a linha Quando ergo a mão da filha dele sem armas das minhas Ruivas, morenas, pretas, divas, loilhinhas Doidas pra curtir Quermesse de quebradinho Onde um DJ comanda e manda Sabe o que faz? Emissição grioso O mic é pouco capaz Já toca um Head like For hot Daddy like For hot For hot For hot Saravá Saravá Mamãe Saravá Papai De pele ou digital Tanto faz É tambor E eu meto essa Meme eu posso E eu tô pra ver Algo valer mais que um sorriso nosso Graças ao quê? Graças aos raps Hoje Eu ligo mais quebradas do que o Google Maps Então respeite meus cabelos crespos Ok? Ok? Pronto Falei Chama Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é Nossa religião Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é Nossa religião Certo? Axé pra quem é de Axé Axé pra quem é de Axé Pra chegar bem vilão Independente da sua fé Música é de Axé Digo que sou sonhador Mas sonhador na prática Tô ligado que a vida bate Tô ligado quanto ela dói Mas com a palavra me ergo e permaneço Porque a rua é nóis Porque a rua é nóis Portanto meu irmão Preste atenção no que vende o rádio O jornal A televisão Você quer o vinho? Eles encarecem a rolha Deixa de cebolha E abre o olho pra situação A palavra é a escolha A escolha é a palavra Meu irmão Se liga aqui São palavras de um homem preto Samurai Brasileiro Cafuso Lançador Com tambor de 10 pra disparar Pá 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 Não são palavras de otário Já te falei Escreve aí no seu diário Se eu sou dono do mundo É porque é do sonho que eu sou milionário Adiós